Questão de patrocínio paulista, a gente vai ver que é uma questão repetida no livro 6.666 questões. 2014, na saliva e no leite, na verdade está incompleto o enunciado, teria que ser leite materno, a concentração normal de floreto qual que é? Alternativa A, 1 ppm, 2, B, meio ppm, C, 2 ppm e D, 0,1 ppm. É uma questão de coreba, tanto na saliva quanto no leite materno, qual a concentração de flúor? 0,1 ppm e só para confirmar para você, 0,1 ppm, que existe uma questão idêntica no livro 6.666 questões, a concentração normal de floreto na saliva e no leite é 0,1 ppm, nesse caso, alternativa A.